Direitos do consumidor. Para conscientizar a população sobre o tema, a Universidade de São José dos Campos realiza um mutirão de conciliação. A ideia é ajudar na resolução de processos junto com o PROCON e também gerar mais conhecimento aos estudantes. Balança. O espaço é uma sala de aula, mas a tarefa dos alunos por aqui é bem diferente. Esse ano, 40 alunos do quinto ano de Direito foram preparados para participar das audiências. E eles estão gostando bastante, principalmente, esse aluno aqui, você tem vontade de seguir essa carreira depois de se formar. Sim, o direito do consumidor é muito atrativo para os alunos, porque, acima de tudo, nós somos consumidores também. E sentimos muita deficiência por parte dos consumidores de informações técnicas. informações jurídicas. E essas informações, elas fazem muito, elas fazem grande diferença na hora do consumidor adquirir um produto ou um serviço. Porque ele nem sempre sabe quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. Aprendizagem para o Hernani e alívio para a dor de cabeça de tantos clientes. No Dia Internacional do Consumidor, o PROCON, junto a essa turma, preparou o evento. Os atendimentos são feitos de graça e servem para evitar brigas na justiça entre consumidores e fornecedores. Com os métodos alternativos de solução de conflitos, nós temos instrumentos muito potentes, como a mediação e a conciliação. E com essa oportunidade, nós apresentamos essa característica para os alunos, para que eles possam aplicar na sua vida profissional. Normalmente, o PROCON faz 40 atendimentos desse tipo por dia. Com o mutirão, é possível atender mais de 100 casos. A expectativa é solucionar pelo menos 70% deles. Uma conciliação, a gente com uma semana marca, para a semana seguinte, vem conciliar as partes a resolver o problema. Se fosse um sistema antigo, tem que fazer o processo, registrar num cartório, vai ao oficial de justiça procurar outra parte. E aquela coisa toda, recurso daqui, recurso dali, às vezes o jeito morre e não resolveu o problema. E aqui, na conciliação, não. Aos 56 anos, o Joel está concluindo a primeira graduação. Passou anos trabalhando como metalúrgico para garantir o sustento da família. Formou os filhos, a mulher e agora chegou a vez dele realizar esse sonho. Hoje, a população é carente dessa assistência. Digo não só pela oportunidade de resolver os problemas, mas com o próprio conhecimento. A divulgação ainda é muito precária. Fico feliz porque ajudo pessoas a se esclarecer, a praticar sua cidadania com integridade, com gosto.